Vou seguir o meu caminho Não sei se vou conseguir Desse mundo louco eu quero fugir A estrada é muito louca E não sei se vou parar Por favor me dê a mão, vem me ajudar Esse mundo está tão louco Não se fala mais de amor Dê-me a sua mão, me ajude por favor Nós é que fazemos a vida Seja ela bom ou ruim Quero um pouco de felicidade para mim Nós é que fazemos a vida Seja ela bom ou ruim Quero um pouco de felicidade para mim Quero um pouco de felicidade para mim A Obrigado.